O Senhor, Ele te escolheu desde a frente, e as nações de Deus é um profeta, e eu tenho certeza que o plano de Deus é grande para a tua vida. O Senhor te escolheu hoje, Ele parou o país para te apresentar, e ninguém entende as formas que Ele decide apresentar. Eu sei que todos que estão aí, nem todos torceram com certeza, pela tua felicidade, mas Deus é tão lindo e tão fiel que Ele traz até quem não torce pela gente, para mostrar que Ele é com a gente, entendeu? Então eu ouvo a Deus por essas pessoas que estão aqui, que são essas pessoas que Deus está permitindo interceder a Deus pela sua vida, e eu quero orar junto com elas por você, para que Deus continuar te revestindo, te guardando, porque você é guerreira, você é escolhida. E toda vez que eu oro para você, só vem aquele versículo Isaías 61, 7, no lugar da vergonha, terás dupla honra. Pensavam que ia ser vergonha, mas Deus falou em meio a tudo isso. Maravilhoso Deus e eterno Pai, soberano, eu te exalto, eu te moro e fio. Sim, e eu vendo alguns comentários aí, o povo falando, alguns, sempre tem uns que passam para contaminar. A pastora na festa, ela é minha amiga, e eu vou mesmo, só que eu sou cristã, não me impede de prestigiar uma amiga, independente dela se eu não, não estou nem aí, tá? Então podem falar à vontade, quem fala é porque queria ser convidado, mas infelizmente não foi, né? Então, meu amor, eu não, você que tem um parente seu, que tem uma irmã que não é evangélica, você que, como eu falei no stories anterior, que tem alguém que é evangélica, você não é evangélica, sua irmã não é evangélica, seu pai não é evangélica, seu primo não é evangélica, você não pode ir para o aniversário, você não pode ir para o casamento, você não pode ir para nada, porque ele não compactua da mesma religião que a sua. Pelo amor de Deus, gente, vamos parar de palhaçada, vamos procurar um, vamos ocupar a mente em nome de Jesus, para que está feio, procurar falar de mim, eu tenho tantos defeitos, meu amor, meu amor, tantos, 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 mas esse aí é um que chega a dar preguiça de observar isso, melhorem, viu? Porque os meus amigos que me convidarem, eu vou estar presidiando, sim, e engraçado, quando eu estava lá na perseguição na igreja, era denúncia para lá, denúncia para lá, quem estava pegado na minha mão era ela, meus amigos pastores, nem um estava lá para me dar a mão. Agora para você ver também como é as coisas, né, porque assim, os evangelhos que eles falam muito, mas um do outro se atacam muito, os padres podem ter amizades e estar no meio seculares, que os católicos que eles não falam, não criticam, agora basta um pastor ir para tal lugar, que os evangelhos, por favor, gente, Deus nos chamou para amar, escapa por tua vida, vamos pregar o evangelho, e de pregar o evangelho, se Deus permitiu Moisés entrar no Egito, para ser um libertador do povo que estava ali escravo, ele foi e fez a diferença, então por favor, melhorem, eu vou, eu oro, eu faço. E como eu fiquei feliz em estar ali e as pessoas me abraçarem, toda maquiada, lindas, maravilhosas, e dizer, ai, eu quero chorar porque escravo, ele foi e fez a diferença, então por favor, melhorem, eu vou, eu oro, eu faço. E como eu fiquei feliz em estar ali e as pessoas me abraçarem, toda maquiada, lindas, maravilhosas, e dizer, ai, eu quero chorar porque eu já estou com muito na minha vida através dos seus vídeos, isso é meu combustível, isso é o que me dá força para continuar, nessas picuinhas aí não, viu?